Se inscreva no Clube de Futebol Nacional, curte, compartilha pra te dar na divulgação do canal e muito obrigado pra todo mundo que se inscreve aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?